Bom dia alunos do Colégio Futura, turma do sétimo ano, professor Juan, tudo bem com vocês? Geografia, estamos aqui hoje para nós fazer a nossa videoaula e iniciar nosso livro didático Os Domínios Morfoclimáticos ou Domínios Morfoclimabotânicos do Brasil, classificados por Aziz Abzaber Onde nós temos uma grande interação da fauna, do solo, da hidrografia e do relevo presente em um determinado local Formando um ecossistema, então muita atenção, vamos lá, atenção, sétimo ano, primeira unidade do seu livro Livro 1, unidade 1, quem ainda não tem um livro, muita atenção no tio, é só prestar atenção na videoaula Para poder entender o conteúdo, então vamos lá Os conceitos de Domínios, o que são Domínios Morfoclimáticos? A classificação Morfoclimática, ela reúne combinações de fatos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, pedológicos e botânicos Dentro de uma perspectiva, sétimo ano, que por sua relatividade, homogeneidade, são adotados com padrão em escala regional Então nós temos aí os Domínios Morfoclimáticos, aonde nós temos a classificação Morfoclimática Onde nós vamos ter a combinação dos Domínios Geomorfológicos, que é o relevo, climáticos é o clima, hidrológicos é a água, pedológicos é os solos e botânicos as plantas Por sua relativa homogeneidade, são adotados com padrão em escala global Aí nós temos a vegetação, atenção no tio, vegetação e grófila Quando nós falamos vegetação, nós temos que classificar suas características Vegetais e grófilos, eles vão ter umidade Folhas largas, como a floresta amazônica Onde eu tenho muita umidade pela evapotranspiração Vegetais xerófilos, nós falamos plantas xerófilas, xerófilas ou xerófilas São plantas secas, igual eu tenho no sertão nordestino, adaptado ao clima semiárido, onde eu tenho a caatinga Vou dar um exemplo de uma planta, o cacto Vegetais tropófilos, é aonde nós temos uma estação úmida e a outra seca, onde nós temos o cerrado Quais as principais características do cerrado? Cascas grossas, galhos retorcidos, raízes profundas Fazendo com que nós vamos ter aí uma biodiversidade em um determinado local A cidade de Iberaba, nós temos as características em uma determinada parte da vegetação do cerrado O tamanho das folhas, elas podem ser latifoliadas, é folhas largas Como eu tenho na floresta amazônica, na mata atlântica Eu posso ter folhas aciclifoliadas, no formato de uma agulha Como eu tenho a mata das orocárias Para reter a água, quando no período de seca, no seu caule O comportamento das folhas no galhos Elas podem ser perinófilas, sempre verdes Caducifolias ou descidas, perdem as folhas principalmente no inverno E semicaducifolias ou semidecidas, perdem parcialmente suas folhas em uma determinada parte do ano Eu tenho a vegetação também de acordo com o seu porte O que quer dizer o porte da vegetação? Tamanho, arbóreo, árvores Arbustivo, arbustos Essa é a classificação que nós temos relacionados É sobre a classificação da vegetação em nível de Brasil e nível mundial Agora nós vamos entrar dentro dos domínios morfoclimáticos Eu tenho o domínio do domínio da Amazônia, o domínio do Cerrado, o domínio do Mar de Morros, o domínio da Caatinga, o domínio da Araucárias, o domínio da Pradarias e as áreas de transição Cada um com uma característica diferente de uma da outra Bioma Amazonas, o que é um bioma? Amazônia internacional, Amazonas que está os países que fazem fronteira Onde a floresta adentra dentro de alguns países que fazem fronteira com o Brasil Igual a Guiana, Venezuela, Colômbia, Ecuador, Peru e a Bolívia Eu tenho o domínio amazônico Quais as características do domínio amazônico? Clima equatorial, quente e úmido Relevo, terras baixas, planície, hidrografia, bacia amazônica A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra Onde nós temos classificado o maior rio do mundo Que é o rio Amazonas Como que se forma o rio Amazonas? Pelo regime inival e pluvial Primeiramente, pelo degelo No Peru, das montanhas, no topo das montanhas, na época do verão Dê gelo, automaticamente essa água vai entrar em território brasileiro Vai encontrar com o rio negro e vai formar o rio Amazonas Assim eu tenho a classificação do rio Amazonas O único rio brasileiro formado pelo regime inival e pelo regime pluvial Eu tenho também a floresta amazônica Quando em 2019 e 2020 a floresta amazônica sofreu a maior degradação ambiental existente na sua história A floresta amazônica, ela não é o pulmão do mundo Ela é a umidificadora do planeta Mas 20% de degradação na floresta amazônica Nós vamos ter menos chuvas em 3.500 km na América do Sul Principalmente no Brasil Modificando o clima do Brasil, na América do Sul e o clima mundial Essa é a preocupação da floresta amazônica Onde o governo federal não faz a mínima importância De preservar a maior floresta equatorial que nós temos no mundo no momento atual Tá aí os índices, tá aí pra comprovar vocês Pega os índices pra vocês na internet Quais foi os índices queimados na floresta amazônica no ano 2019 e no ano 2020 Aí depois vocês vão chegar a uma conclusão que faltou vontade política por parte do chefe da nação Floresta equatorial, higrófila, pluvial amazônica Grande biodiversidade, heterogênea Grande densidade, fragilidade Solo pobre e nutrientes A floresta amazônica que nós chamamos de lixiviação Cágua da chuva carrega os nutrientes do solo Vegetais sobrevindos do húmus E a docel é bem constituída Um dócil bem constituído Aí eu tenho um pouquinho agora da floresta amazônica A sua classificação dentro dos domínios morfoclimáticos Classificados por Aziz na Zíbia de Zaber É onde eu tenho mata de terra firme A parte mais alta da floresta Essa vegetação não fica inundada em nenhum período do ano Mata de várzea Ela vai ficar no meio da planície Então automaticamente em um período do ano Ela vai ficar quase de 3 a 6 meses inundada E mata de Gapó é a área inundada Automaticamente é onde eu tenho uma região Onde eu vou ter a Vitória Régia Uma planta exuberante da região amazônica A mata de Gapó A vegetação fica abaixo da água Os 12 meses do ano submersa Por quê? Porque o clima amazônico É o clima que eu tenho de 2 mil a 3 mil milímetros de chuvas por ano É o clima que eu tenho a maior quantidade de chuva dentro do Brasil A mata de Gapó e a Vitória Régia Mata de várzea Que eu acabei de explicar E a mata de terra firme Então quando nós falamos então do domínio amazônico Preste muita atenção em mim As suas principais características Quando falamos domínios amazônicos Nós temos que classificar a mata de Gapó A vegetação fica submersa 12 meses do ano Devido a quantidade de chuva que cai na região Devido ao clima equatorial Lembrando que na linha equatorial Onde está a linha do Equador Corta a floresta amazônica A região que recebe A maior quantidade de raios solares do planeta Por causa da inclinação da terra E automaticamente eu tenho o maior rio do mundo Eu tenho a maior quantidade de evaporação E eu tenho a mata de várzea Fica inundada um período do ano E eu tenho a mata de terra firme Onde eu tenho árvores de até de 80 a 100 metros Dentro da floresta amazônica Onde não fica inundada em momento algum Aí nós vamos falar um pouquinho Sobre o antropismo na Amazônia A degradação ambiental na Amazônia O que é o problema? Não sabe se o gado puxa a soja Ou se a soja empurra o gado Aí eu tenho a classificação da Amazônia Dentro dessas características Onde eu tenho intensa degradação ambiental Na floresta Próximo bioma que nós vamos falar Que está dentro da sua unidade 1 Do seu livro Que é o bioma Que é o bioma da Caatinga Quando nós falamos do bioma da Caatinga Nós vamos falar aí primeiramente um pouquinho Um bioma que nós temos aí Primeiramente clima tropical semiárido Pluviosidade Aí está o climograma mostrando para vocês Elevada a temperaturas Aqui está temperaturas E pequena quantidade de chuva 600 milímetros de chuva Às vezes por ano Ou seja, pouquíssimas Algumas regiões zero Hidrografia Eu tenho rios temporários ou intermitentes São rios que vão secar quando falta chuva E os perenes não seca Que são abastecidos pelos aquifros E eu tenho a vegetação da Caatinga Caatinga Planta xerófis cactáceas Grande heterogeneidade Encosta de sotavamento Polígono da seca A região mais seca dentro da Caatinga Onde está o predominante clima tropical Semiárido Quando nós falamos do Nordeste O Nordeste não é todo pobre não Nós estamos falando do Sertão do Nordeste Onde o clima predominante É o clima tropical semiárido Vocês vão aprender no quarto trimestre Quando a gente estiver estudando As regiões brasileiras Nós temos o Nordeste O Nordeste Sona da Mata A Grécia Sertão e Meio Norte E agora Para poder finalizar A nossa aula de hoje No capítulo 1 Domínio do Cerrado Quando eu falo Domínio do Cerrado Atenção no tio Clima tropical Clima tropical Verão Chuvoso Inverno seco Relevo Chapadas Que nós classificamos como planaltos Planaltos Podem ser serras Chapadas O que é um planalto? Altitude Inferior A montanha Sua principal característica É os processos erosivos Erosão Hidrografia O domínio do Cerrado É a caixa d'água do Brasil Vegetação Cerrado O que é o grande problema do Cerrado? A fronteira agrícola A avança da agropecuária Carvoarias e mineração O que é hotspots? Atenção Sete Mônica Seu livro não traz isso O tio Juan está complementando Hotspots É quando eu tenho Grande biodiversidade E endemismo Ameaçados de extinção Cerrado Até entrar em extinção Cerradão Porte arbóreo Cerrado Herbustivo Cerradinho Herbaço Campos sujos Vegetais com galhos E troncos retorcidos Onde eu tenho Isolante térmico Principais características Do Cerrado Atenção no tio Cascas grossas Galhos retorcidos Raízes profundas E árvores de porte médio Então nós vamos aqui Encerrar nossa Video aula de hoje Nós estamos no seu capítulo Agora eu vou fazer um vídeo Para vocês Com a tarefa de vocês Para me apresentar Na próxima aula Que eu vou explicar Para vocês agora No próximo vídeo Muito obrigado E até logo